Fala, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Hoje eu falo a galera de fazer um vídeo de telefone do auge e da queda da Nickelodeon Entendeu? Já vi um monte de vídeos, entendeu? Fondo de auge e queda de alguns programas De alguns canais e tal, né? E mano, eu decidi, entendeu? Fazer um vídeo pra falar do auge e da queda da Nickelodeon, entendeu? Essa grande empresa, entendeu? Onde tem de muitas séries, diversas séries, diversos dezinhos também E ela foi criada em 1977, entendeu? É uma empresa de entretenimento juvenil O canal é conhecido pra apresentar grandes nomes ao sucesso mundial Como a Ana Grande, Victoria Justi e Marcosloven Que parece a voz de algumas séries, entendeu? Muito famosas lá E ela foi criada, entendeu? Lá em Columbus, Ohio, Estados Unidos E, entendeu? E também, né? Tem umas condicionadas para o Paranormal Global Para o Paranormal Media Networks Também redes parceiras como a Paramount Twin, Nick, MTV e várias outras, entendeu? A série lá em Nova York, entendeu? E Estados Unidos, onde temos a empresa, entendeu? De nome, tipo, temos também, né? Diversas outras, Nickelodeon, entendeu? Pelo mundo aí, entendeu? Onde transmitem, onde fazem dublagem, entendeu? Tipo, Brasil, França ou Itália E naquela época, eles faziam mais, era, desenhos Entendeu? Diversos desenhos, eles... Fazem, entendeu? Eram grandes sucessos, entendeu? De uma febre, mas não em 70 ainda Eu acho que entre 80, né? Em 90, que começaram a ter um pouco mais sucesso Começaram a criar, acho que, mais desenhos Começaram a ser muito sucesso Tipo, eram muitas desenhos Tipo, Orkut, Sanchinhos Catdog E Arnold, entendeu? Eram diversos desenhos, entendeu? Dora Passava Dora Passava muita coisa, entendeu? Entre os anos 90, entendeu? Teve o temporada do Bob Esponja, entendeu? Um dos meus desenhos favoritos, entendeu? Passava A vaca e o frango, né, mano? Coragem com a covardia Acho que já falei demais, entendeu? De desenho Naquela época, Nick, era muito Fazia muito sucesso, entendeu? E teve uma época depois, entendeu? Que o Nickelodeon queria Tipo, uma passagem Tipo, pra começar a criar Séries Entendeu? Começar a criar séries E ela já tava, entendeu? Começando a moldar Essa aqui é uma dos logos, entendeu? Mais novas, entendeu? Essa aqui, acho que Entre os anos de 2010 Que tivemos essa logo aqui da Nick E ela querendo, entendeu? Vai a séries, entendeu? Desde aquele tempo, entendeu? Antigo, de 90 Como o Canaan Carell Ou depois veio Sei lá, 1801 Mano A escola do Ned O show da Amanda O ICarly, né? O Clássico Da Nick O Bronte Vitória Sincrete Harry Danger Tertandames Entendeu? E, tipo E teve muito sucesso E a Nickelodeon Por agora, entendeu? Entre esses anos Entendeu? Ela começou, tipo A ficar, tipo A cai e queda, né? Porque Nentre essa época aqui Dessa Nick Aqui, ó Ela tava num auge Muito grande Ela tava com aquela fome E tal, entendeu? Era uma das emissoras Entendeu? Tipo de Era uma das empresas Mais famosas Que possam Que possava existir E entre esses anos aqui Ela ainda também Fazia um grande sucesso Com a sua série Entendeu? Brando Vitória Carlos Enquete Que eu assistia muito Nessa época Entendeu? Eu amava muito Só que entre esses anos Entendeu? Quando começou a chegar O ano tipo de 2019 2020 Por aí Começaram a ter Várias outras séries Diferentes Entendeu? Algumas séries Né? Nick Rick Dick Drown Tem Trat Girl Lai Lay Uns negócios desses Eu nunca ouvi falar dessas séries Mas eu tô pensando Que tá contando E também O Força Danger Né? E também Tertodomies Que passa também Força Danger É só tipo Uma coordenação De Hell in Danger Né? E Tertodomies Também passa Entendeu? Que também É muito da hora Né? Começa a assistir Mas ainda a gostar Agora Também passava Dezinhos Dos padrinhos Mágicos Na época Né? E parou Também De passar E Minha vida Não é Dandjiro Com dezinho Também Um pouco Antigo E Mano E sério E tipo A Nick Eu não dito Chegou numa queda Muito grande Entendeu? Porque ela não é Tipo assim Não tá chegando Tipo A mais Ser Uma das Mais famosas Entendeu? Ela chega Numa queda Muito enorme Entendeu? Aí eles assistem Entendeu? A gente assiste A gente assiste Entendeu? Tem um site Mas tipo assim Ela chegou num momento Tipo Que tá difícil Pra ela Entendeu? Pra sair Entendeu? Então uma audiência Tipo Muito boa E ela não pode parar Entendeu? De canal de humanas Que não pode parar Sempre que até Aquele meus primos Níquidos Dos youtubers Entendeu? Tem um dos que mais Pra dar audiência Tem que eles mandem slime E tipo É como se o slime Trouxesse Tipo Pra gente Entendeu? Porque o slime Não é tão famoso Entendeu? Então de canal Fazer muito Aquele negócio De slime E começar a gostar Tipo Passa ou repassa Também O programa tipo Passa ou repassa Que a Liana Que gravava Lembra mano? Que tinha Que era muito da hora Que a Liana Gravava mano Lá no Como se fosse Os seus potes Olhos do Passa ou repassa SBT Na época mano E era muito da hora Tinha também Alguns filmes Também Que passava na Niki Aí tem uma época Que a Diego Entendeu? Que tipo Que ela tá chegando Tipo Numa queda Muito grande Ela tinha um áudio Entendeu? Tipo Enorme E agora Tá chegando Numa queda Entendeu? E tá muito difícil Pra ela Entendeu? E eu sinto isso Entendeu? A Niki é onde Tipo Evoluiu muito Entendeu? Eu fiz uma evolução Que eu não sei Se eu não sei Tipo opinar Como se pode ser boa Ou pode ser ruim Entendeu? Da Niki Eu não consigo opinar sobre Entendeu? Mas a Niki é uma Tipo Uma das empresas Entendeu? Tipo Que tipo Passa desenhos E séries Muito boas Entendeu? E desenhos Também muito bons Entendeu? Eu gosto muito Da Niki é longe Entendeu? Eu sempre Passa das minhas séries Favoritas Entendeu? Que eu sempre gostei de assistir E também Um dos desenhos Mais legais do mundo Com o Bob Esponja Ah tinha The Loud House Também Um dos desenhos Mais legais Que eu já assisti Mano E Game Shakers Também Game Shakers Né? Sem coisas Pra fazer Do Hal Vals Que era da hora Não sei se fala assim Mas era da hora Mano Sério Ela chegou Numa queda Muito grande Entendeu? Tem muito pouca audiência Entendeu? Poucas pessoas assistem Entendeu? Tem até outros canais Entendeu? Que até tipo É dizer Por aí Entendeu? Que tipo Que acabou Entendeu? Que tipo Que não existem mais Entendeu? Outros canais Como Cartoon Network Bomberang Que virou Cartoon Nito Sei lá Discovery Case Muitos deles Que evoluíram E tipo E foi muito ruim Entendeu? Um deles é a Nick Entendeu? Mano Tem essa coisa toda Mas ela ficou Numa queda Entendeu? Tipo Mais ou menos Entendeu? Então esse foi o vídeo Entendeu? Do auge Da queda Da Nickelodeon E Sponja gostado Entendeu? E mano Tá difícil Pra Nick Entendeu? Forças para Entendeu? Para ter mais um pouco De audiência Entendeu? Um pouco comentar Entendeu? Que animais Seis Mais desenhos Entendeu? Um pouco mais Divertidos E vamos ver O que pode acontecer Entendeu? Então esse foi o vídeo Você pode gostar Se você quiser Entendeu? Que eu queria Entendeu? Outro vídeo De tipo De auge De queda Entendeu? De alguma Emissão De alguma coisa De algum programa De alguma série De algum desenho Sei lá Como que tenha Muitas semanas E Sei lá Coloca isso Com mais Comentagens Então esse vídeo Se você também gostar Até a próxima Valeu Falou Falou Tchau